DJ Bill, caralho, dá pra ela, putaria Ae, fuck do Mamet, Kelly Pink, aquelas coisas, mena Vamos fuder, vamos fuder, piloto, vamos fuder na banheira Vamos fuder, piloto, vamos fuder na banheira Dentro da banheira, vai jogando, sereca Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Ô meu doutor, sereca, sereca récido Vai jogando nossa sereca Vai jogando nossa sereca Vai jogando nossa sereca DJ, DJ, pio carada pra ela, putaria Vamos fuder, vamos fuder, piloto, vamos fuder na banheira Vamos fuder, piloto, vamos fuder na banheira Dentro da banheira, vai jogando a cereca Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Seitando, seitando, cabeça, 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 só Vai jogando a cereca Vai jogando o pus e grita Vai jogando a cereca Vai jogando o pus e grita Vai jogando o pus e grita